Rapaziada, hoje é o grande vídeo em que eu vou pichar o avião gigante do amigo Renato Garcia. Mano, tem que ser rápido. Vem, Tito. Caramba, mano. Já era o avião do Renato, mano. Ó, tem que ser difícil. Já era. Faz na fita. Faz na fita. Minha vida. Mano. É esse daqui, ó. É o meu mais lindo. Que isso. E o pior é que eu tô com medo, mano, do que o Renato vai achar. Vamos aqui, vamos aqui. Renato! Vai lá, vai lá. Acidente. Renato. Machucou, miado. Vai fazer mal, gajo, meter carreira. Não, velho. Que sensação. Nossa, que pedraço. Tá bem? Não, só a mão, velho. Fala o que você queria falar pra ele, velho. Viado, que horror. O que você tá plantando? Eu? Olha lá o que o Léo fez lá. Olha o que o Léo fez no seu avião. Oi, viado. Aí, cuidado comigo. Ah, eu quero. Olha o que vai cair. O quê? O quê? O quê? Pro sítio. Não fiz isso. Foi o Gui, né? Foi o Gui, mano. Que pode chamar, ele caiu. Ah, calma, mano. É tinta de verdade? Fala que é de cabelo, pelo menos. Mano, de verdade mesmo? Eu vou falar a verdade. Eu vi o Gui pintando com tinta de cabelo, mas... Mano, tá muito pichado, mano. Muito pichado. E é no branco que sai, mano. O Gui falou bem assim, ó. Tudo mesmo? Tudo. E o carro branco, o carro branco, o carro branco, hein? Ah, não, você estoura. Cara, né, cara? Não, cara, não foi ele, velho. Alguém escreveu só a mina minha. Ah, o Instagram do Coronado, velho. Ô, o avião vai sair daqui amanhã, de verdade. Vai virar talarido. Não é eu, não. Quem tá gravando? Mano, não fui eu, mano. Vinte anos em cima ainda do avião. Diário. O outro. Não, Renato, não fui eu. Não fui eu. Mano, eu sério, não fui eu. Renato, não fui eu. Não, Renato, não fui eu. Não, Renato. Eu tô falando que não fui eu. Caracos. Olha, que enrola. Olha, que enrola. Olha, que enrola dele e dele. Vamos para o lado, Renato. Vamos pegar ele. Não, não, não. Vai, o cachorro. Vai, 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 vai. Olha. Tá. É o Bruno que mordado, viado. O Bruno também. O Bruno, viado. Olha, esse cara com a mordeu, ele. Esse cara mordeu a bunda do... Quem foi, viado? Como você vai me fazer? Eu não sei. Tu puxou a nóis e tu nem sabe quem foi? Como assim? Quem foi? Foi você, viado. Nossa, isso que é. Nossa, esse cara não rola, viado. Nossa, eu tomei um rola. O que é que ele caiu? O que é que ele caiu? O que é que ele caiu? Vai, vai, caiu. O que foi o rola, viado? Minha gente me arrapou. A gente veio assim, foda. Obrigado, foi. O que é que ele, mano? Foi que ele? Ah, você gostou muito da minha cara? Vai, caralho. Mano, o seu boneiro é preto, mas é rosa. É rosinha. Ô, velho, tá maluco? Você vai lavar? Eu não vou falar nada, velho, que já basta ser minha irmã, seu chefão. Eu só tô rodeado de gente e eu tô pagando por aquilo que eu fiz. Não, você tá pagando muito. Lembra aquele dia que eu falei? Lembra aquele dia que eu falei pra você? Eu pedi paz, eu não fiz nada pra você. Pega a minha mão, então. Não, agora é paz, de verdade? Pega a minha mão, então. Vou pegar aqui. Lembra que a gente decidiu? Então, mas eu não fiz nada. Mas eu não ia querer que você tentou me engambelar aquele dia? Eu não entendi, velho. Pra gente, lembra aquele dia que você falou assim, ô, você junta comigo, eu, você e o Gui pra pegar o Thiago e o Renan? Lembra? Tiago, ouve essa história. Conta com a ideia, tá? Certo. Cara, vamos lá. O que eu fiquei a semana inteira fazendo? De verdade. Atrás do Renan? Não, fiquei atrás, semana inteira atrás, o carro pra você, meu amigo, ganhar no desafio. Oh, James. Obrigado? Porque eu sei que vocês são muito capazes. Cara, eu não tô vendo mal pra ninguém. Mano, não tô falando pra ninguém, eu tô atrás do carro pro desafio pra vocês. Mas o dia que você pegou o meu chefe, destruiu ele? Lembra esse dia? E eu tava... O quê? Mas foi, eu, 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 mas deu a paz de paz e dois. Não, eu não dei paz. Não, o carro tava ali, não deu paz. Não deu? Mas, bolo que é pro editor, ele tem que tá me engambelar. Paz, vamos. Até, em 20 dias. 20 dias. 20 dias. Eu tenho esses 20 dias, eu queria gravar tudo que tem na casa e ficar de boa. Eu também. Tipo, destruir as coisas dele. 20 dias de paz. Até nós se mudar, mano. Vai, eu tô de boa. É que na outra casa não tem como apontar as coisas. Mas aí na próxima casa nós pode fumegar o seu. Não, é que não vai ter... Não é que fumegar, mano. Paz, hashtag. Eu tô com vocês, mano. Eu acho que a gente tinha, nós tinha que fazer uma aliança. Você é aquele político que promete uma rua e deixa a estrada de terra. Eu acho que nós tinha que fazer uma aliança só nós três aqui na casa. A gente contra todo mundo, mano. Olha, ele quer montar uma gangue pra vocês não trollar ele. Não, mano, não é isso. A gente vai trollar todo mundo. A gente vai ser equipe? A gente vai ser uma equipe, mano. Ah, então tá bom. A equipe Rocks? Vai ser a equipe Rocks? A equipe Rocks, mano. Vamos, Léo, vai se tornar a equipe Rocks. Olha lá, mano. Vamos descer lá embaixo? Olha lá. Aí, rapaziada. Vocês sabem que em qualquer momento eu tô expulsando. O Thiago foi querer me homenagem e foi expulso de terra. Não, mas trollagem é trollagem. Aí você tem que acertar. Aí você vai me expulsar de um carro. Ih, expulsa. Aí você tá colhendo o que não vai participar. Coronado, você deve ser demitido. Olha, o que você falou, coronado? Não, eu quero que você falasse de novo. Não, não valei nada. Eu tenho que escolher uma pessoa, né? Uma pessoa. Ou o James ou o coronado. É. Foi eu. Eu que pichei. Foi eu que pichei, não foi o Léo. É, tá, tá. Se você ganha o carro, o Léo nem existe mais pra você. Não, Léo, existe que nem existe, é mais só a mira pra você. Uou, é minha. Olha aí, tá vendo? O que você escolhe? Não, eu vou escolher o James, mano. Uou. Demorou. Mas eu tava assim. Isso, puxa. Isso, tá bom. Bora. Vamos limpar. Bora, bora, bora. Vamos embora. Não, 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 não. Bora, bora, bora. O que? Thiagão. Eu não posso mais gravar, deu uma cota. Thiagão. E você que entra no lugar do Léo? Ah, não, não, Léo. É, trollagem é trollagem. Meu sonho tiraria ele. Não, meu sonho tiraria ele pra entrar. Não, não vale, não. Trollagem é trollagem, não vale. Não, mas tira aquela merda ali. Não. Você pichou nós, não vai lavar nós? Só vou ter que ligar pra sua mulher vinha e me lhe põe. 2 mil reais pra você vir pra mim. 2 mil reais. 2 mil reais. Demorou. Fechou. Não vai apagar a caloteira do caralho. Vocês acreditam? Pô, limpo pra caralho. Foi. Foi bom, olha lá, olha lá. Vazou. Sabe o que foi engraçado, viado? Que o coronel tava todo do doquinho, tá ligado? Tudo limpinho. Os dedos tão brilhando do lado. O dedo tá tudo rosa, mano. Você vai rir na hora que ele tá coisando você. Mas tá muito rosa. Olha isso. Olha os cantinhos. Pô, você voou, moleque voou. Meu carro, eu tô... O que que tem a ver? E mancha esse bagulho, tá? Aqui mancha. Não, mancha esse carro. Pode trocar de carro. Pode trocar de carro. Olha o coronel chegando pra trabalhar aqui, viado. Não, olha isso aqui, viado. Lindo, viado. Olha que coisa mais linda do mundo. E eu saindo. Eu vi, eu vi. O bagulho tá louco. Você chegou assim pra trabalhar, mano. Cheguei, eu achei que tu saindo. Olha aqui, Guilherme. Só tem louco aqui. Nossa, mano. Mano, eu acho de verdade. Olha aí. Já era. Mas de verdade, o avião não é. Do Renato já tá um tempinho que tá na chuva e sol. Tá tudo sujo. Tá precisando de uma lavadinha mesmo. Mas não vai ser eu que vou lavar, né, meus parceiros. Trolagem feita. Ai, deu uma foto até de dar risada. Não, já era. Hoje o dia, mano. Eu comecei a dar risada desde a hora que o Gui caiu. Você caiu também? Não, tá bem. Mano, o Bruno pulou assim e falou, vai embora aqui. Ele foi... O que que aconteceu? Eu não entendi. Ele já tava no chão. Ah, ele foi rompar. Cadê? Tem que ir. Ele foi rompar e carregou maluco. Você filmou? Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui se você gostou. Que eu tive a coragem de pichar esse avião inteiro do Renato. Deixa o like. Valeu, falou e fui.